Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias dessa terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. No último domingo, dia 29, foi celebrado o Dia Mundial do Surdo. Aqui no Brasil também temos o Dia Nacional, que é lembrado todo dia 26 de setembro. E para comemorar essas datas e relembrar a importância da comunidade surda, alunos e professores do Núcleo de Ensino de Libras da UFPR realizaram um evento bem especial. Pessoas de diferentes origens, diferentes trajetórias de vida. Histórias de superação que têm um detalhe em comum. A Libras, língua brasileira de sinais. Nesse último sábado, surdos que tiveram a vida transformada por essa língua compartilharam suas memórias com os alunos do Núcleo de Ensino de Libras da UFPR. Quando eu comecei a estudar em uma escola especial, onde as pessoas sinalizavam, então eu ainda era híbrido, né? Eu não tinha uma definição de cultura, uma definição de identidade. Eu não sabia qual seria o meu perfil de pessoa. Então, com o passar do tempo desenvolvendo a comunicação com os surdos, foi que eu definitivamente aceitei a identidade surda. E mantendo o contato, interagindo com os surdos, eu me senti pessoalmente melhor comigo mesmo. Porque o contato me facilitou isso e as associações e os contatos que eu tinha antes me ajudaram. Minha mãe conversava comigo através de gestos, oralização, não sabia Libras. Então, eu já estava acostumada com essa situação. Mas eu não entendia muito a língua de sinais, não conhecia os sinais, os conceitos. Então, minha família também não sabia Libras, não tinha essa comunicação. É só oralização de língua de casa. Então, eu casei com um surdo. Tenho três filhas intérpretes. Minhas meninas, ouvintes, são intérpretes, elas me ajudam, me auxiliam, né? E a minha vontade é o quê? É ensinar, né? Todas as pessoas que têm esse interesse com a Libras. Eu sinto muito feliz com esse contato, com essa interação. Eu cresci, assim, numa escola oralizada e lá na escola não aceitava a Libras, nada. Então, só a gente tinha que oralizar, a gente sofria bastante. Eu tinha mais ou menos 18 anos que eu estava numa escola de inclusão. Aprendi a língua de sinais e quando eu comecei a aprender a língua de sinais, para mim foi um momento maravilhoso, porque eu comecei a perceber o que os outros surdos, como que os outros surdos se sentiam também, como que isso era maravilhoso. Eu percebia também que todos eles tinham essa mesma experiência de limitação, de sofrimento e que faltava a disseminação da língua de sinais. Para Gilberto, comemorar o dia do surdo não é somente relembrar uma história de lutas por direitos. A data também representa muitas conquistas. O dia 26, que é o dia do surdo, no mês de setembro, certo? Primeiramente, aqui surgiu por causa da construção do INIS, lá no Rio de Janeiro. E antes não tinha nada disso, era tudo fechado e a gente realmente tentava ter acesso à comunicação, mas pelo processo de inclusão a gente continuava sofrendo. E depois, com a criação do INIS, isso foi tudo desenvolvendo e melhorando para o nosso serviço. Então, a gente, desde criança, quando começa a manter contato, é importante para a gente. A gente não se sente não só especial, mas como valorizado. Para Salomão, não basta apenas reconhecer o direito a uma língua própria. É necessário também que os serviços públicos estejam preparados para atender a população usando libras. Às vezes a gente vai, por exemplo, num hospital que tem um atendimento médico, o médico fica oralizando e não entendo o intérprete, a gente fica como? A gente realmente precisa entender, né? A gente precisa ter que encontrar onde tem o profissional para colocar junto, para fazer essa acessibilidade, fazer a tradução. Nas empresas, isso é muito importante. Nós, surdos, a gente está lutando por isso. É só por causa do banco e de hospital? Não, gente. São em todos os locais onde o surdo tem acesso à vida. Imagina se a gente vai no mercado, se a gente vai numa balada, se a gente está dentro de um ônibus, se a gente vai no aeroporto. É em todo o canto, em todo o espaço que a gente tiver, a Libras tem que estar. Porque isso é importante para o surdo, para a gente continuar resistindo, para continuar lutando. Só no dia nacional que a gente tem que lutar? Não. Todos os dias a gente precisa lutar. Todo dia é o dia nacional do surdo para a gente. Aqui na UFPR, o curso de extensão do NEO tem essa função de trazer a Libras mais próxima dos ouvintes. O NEO é o Núcleo de Ensino de Libras que é vinculado ao curso de Licenciatura em Letras Libras e ele foi criado por conta de uma legislação brasileira que visa a difusão da Libras para os ouvintes. Aqui na universidade, o curso anualmente conta com um ingresso de 300 alunos distribuídos entre os níveis básico, intermediário e avançado. Os professores surdos e ouvintes são os acadêmicos do curso de Letras Libras. É um curso excelente. Aproveite. Venham conhecer. E você já ouviu falar em Geek Economy? É um mercado que envolve freelancers e empregos temporários e que está se tornando tendência na era digital. Camila Marconcim é formada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Na faculdade, ela descobriu na fotografia um possível campo de trabalho. Camila é fotógrafa profissional há cinco anos e atua na sua própria empresa. Através dali, ele abriu um campo muito grande para fotografia. Eu já era apaixonada por esse campo, então eu só comecei a investir mais nesta área. Eu sou simplesmente apaixonada pelo que eu faço, porque eu registro aqueles simples gestos, aqueles simples olhares que demonstram na fotografia. E é nela que vai eternizar aquele simples momento. Camila faz parte da chamada Geek Economy, uma tendência no mercado para os próximos anos. A Geek Economy é uma economia alternativa que envolve freelancers, autônomos e serviços como Uber e Airbnb. Ela é o resultado da flexibilização do trabalho na era digital. Esse é um fenômeno que já vinha acontecendo há bastante tempo e ele só passou a ser melhor compreendido a hora que ele ganhou um tamanho muito relevante. Então, basicamente, a Geek Economy é tudo aquilo que foi entendido como a economia que existe entre pessoas que fazem prestação de serviços como freelancers e contratantes desses serviços. E a partir daí, o que passa a acontecer é que mais e mais as pessoas começam a ter uma relação de construção da sua própria renda que não é necessariamente mais derivada ou da opção de você empreender ou da opção de você, por exemplo, ser um funcionário de uma empresa ou um funcionário público, enfim, ter uma relação trabalhista com alguma instituição, entidade ou empresa. É um mercado extremamente competitivo, porque é como você iniciar como microempreendedor. Você ter o reconhecimento tem que ser algo muito devagar e com muita calma. É você ir divulgando o seu trabalho, às vezes fazendo de graça, para você entrar nesse meio, até você conseguir ter nome e assim por diante, seguir carreira. Na Geek Economy, a atuação profissional não precisa se restringir a apenas uma área. E se tem a liberdade de trabalhar com o que gosta. Mas como fazer parte do fenômeno da Geek Economy? No ponto de vista de habilidade, primeiro, você precisa saber fazer o que você vai vender. O serviço, você precisa saber executar. Você precisa ter uma gestão de tempo relevante, ou seja, fazer a gestão do seu tempo no que diz respeito à execução do serviço que foi contratado de você, para que você possa fazer as entregas na qualidade combinada e no tempo combinado entre as partes. Então isso é fundamental. E aí tem uma outra competência que não é diretamente ligada ao serviço, mas sim a capacidade daquele profissional de se atualizar. E se atualizar não significa necessariamente cursos de longa duração. Podem ser coisas pequenas, pode ser social learning, pode ser uma série de abordagens que permitam a você, como profissional, se manter atualizado, compreender as tendências do setor onde você está atuando e conseguir entregar para os seus clientes um trabalho de primeira linha. E agora vamos falar do tempo. O mês de outubro começa com as variações típicas de temperatura da primavera. Confira a previsão do CIMEPAR. O mês de outubro chega com tempo estável em seu primeiro dia. O sol predomina na maioria do estado nesta terça-feira, com chance de chuviscos apenas no litoral. Em Matinhos, a mínima é de 17 graus e máxima de 25. Palotina chega aos 37 graus, com mínima de 20. Uma frente fria começa a passar pelo Paraná na quarta, com chances de chuva na parte oeste do estado. Em Toledo, a mínima é de 21 e máxima de 32 graus. Jandaia do Sul tem mínima de 22 e máxima de 32 graus. Na quinta-feira, as temperaturas caem e há risco de temporais. Mínima de 17 graus e máxima de 22 em Curitiba. Pontal do Paraná tem mínima de 19 e máxima de 23 graus. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus